Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Pá, pá, na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Pá, pá, tecadela Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, toma, toma rajada Agora toma pai, toma, toma rajada Agora toma, toma, toma rajada Agora toma, toma, toma rajada Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Pá, pá, na tecadela